Olá pessoal, professor Fabiano Costa do curso ComoFazerBonsai.com, tudo bem? Vim agora mostrar para vocês as plantas que estão em exposição no Bonsai Gaúcho 2019. Vários bonsais já trouxeram suas plantas e colocaram todas em exposição. Tem chorrim, mamê, tem suisseque, tem bastante coisa muito legal que eu vou mostrar para vocês. Logo, logo, deixa eu só pegar aqui e apontar. Ah, só uma coisa gente, quem ainda não se inscreveu na Semana do Bonsai Avançado, não se esqueça da Semana do Bonsai Avançado. Falta pouquíssimo tempo, é do dia 5 ao 9 de agosto agora, então é só entrar lá e se inscrever. Tá? Ó, o Marcelo está em Pernambuco. Abração pessoal do Pernambuco. Então gente, é só entrar lá no site. É cursoDeBonsaiAvançado.com Avancado daí, né? E preencher a fichinha, vai vir um e-mail para vocês, vocês têm que confirmar. Aí vai estar participando lá gratuitamente de uma semana de Bonsai Avançado. Tá bom? Não percam. Tá bom? Vamos lá, eu vou mostrar agora para vocês. Acabei de juntar a bateria aqui. Deixa eu virar aqui então e mostrar para todo mundo. Ó, um camboim do seu Hugo. Eu vou passar meio rapidinho, gente. Porque tem bastante coisa. Ó, tem uns displays, ó. Muito bacana. Display feito pelo Gilvan. Algumas mesas também. Ó, esse aqui eu acho que é do Felipe. Esse conjunto aí. O Thiago quer vir visitar aqui amanhã. Não perca, Thiago. Ó, que legal. Muito bonitinho, né? Matheus Soares. Aqui tem um display de churrim. Tem até um churrim junto. Churrim. Vendo só. Vou mostrar aqui. Cerejinha Anã. Muito bonitinho. Olha lá. Esse húmus do Daniel Hettinger. Aqui tem um procumbens, se eu não me engano. E tem um pinheiro aqui. Um pinheiro negro do Júlio. Vamos andando aqui. Tem um húmus também aqui. Do Versi Perini. Vamos andando. Mazaleia. Da Cristi. Olha a Cristi. Muito bonitinha a tua planta. Deixa eu botar um pouquinho para o lado aqui. Olha lá. Parabéns. Aqui eu tenho um... Do Jorge Nietzsche. Olha que legal que ficou a exposição dele. É um ligusto. Ovalifólio. Aqui tem um display também. Procumbens. Do Júlio. E tem um mini aqui. Que eu não sei de quem é esse aqui daí. Olha lá. O nível esse ano subiu muito. A régua está subindo muito no bonsai gaúcho. E a gente fica bastante orgulhoso dos amigos estarem subindo dessa forma. Porque quando sobem dessa forma. Quem está subindo é o bonsai brasileiro. A gente vê esse crescimento de nível em todo o Brasil. Não só no sul, como no nordeste. Como no centro-oeste. Está muito legal. Está bem bacana mesmo. Olha. Olha. A azaleia da Alexandra Pertilli. Jonas. Tem um chimpaco. A azaleia do Afonso Fengler. Esse aqui é um pinheiro do Dalorto. Olá. Tudo bem? Sim, senhor. Como vai? Fabiano Costa. Costa, sim. Sempre o vejo no Facebook. Ah, é? Que legal. Obrigado. Eu quero chegar a Florianópolis. A sua... Viveiro. A sua viveiro. Sim. Quando for lá, não esqueça de passar. Entra em contato. Tem pelo Facebook. A gente combina certinho. Isso. Eu vou pedir amistade. Isso. Pode entrar em contato e a gente vai lá. Você tem planta aqui? Sim. Não, aqui exposto não. Não trouxe. Eu estava viajando já e vim direto para cá. Aí eu não pude trazer nada. Você pode pegar uma foto com o Mauro? Ei, maestro. Podemos sacar uma foto? Com a Argentina. Vem, vim. Viva a Argentina. É rugby. Rugby da Argentina. Segura-se. Estava pesando o Pumba. A semana passada, os Pumba perderam contra Juega Azelã. Mas aí. Se vinha, vinha. Eu vou fazer uma vez com o mestre. Vamos, vamos. Venga, venga, vem. Vem, venga. Pode ser. O que mais é aquele que Felipe não sabe, que Felipe vem na punta e... Felipe Dallor Passo? Vamos lá, vamos! Esse é o outro maestro que assiste 1, 2, 3... Basta! Vem, vim! Vem, vim! Obrigado! Um partido ao dedo! Um partido ao dedo, Felipe! Vamos lá! Vamos aprovechar que é pouco público agora... Olha que posa que faz isso! Nooo! Meu, meu, meu... Mas com as posas, hein? Mas com as posas, hein? Ah, ai, ai, ai... O que é o fotógrafo? Tem que colocar este cuncline! Muito bem! É, graças! Então, voltando, gente... Jorge Zanetti, um Buxos... Sempre virem... Aqui tem um... O que? Ah, os buracos! Culo, ó, hein? Hahahaha! Antes que acabe, hein? Querem comprar o livro? Sim! Tem os que... Ah, Jesus! Só tem uns... Ou até tem uns 5 mais... Hahahaha! Ah, a gente se diverte, gente! Não é fácil, mas também não é difícil! Vamos lá, pessoal! Olha lá, Zaléia! Boa base da Zaléia, hein? Nada como a imprensa aqui fazendo a cobertura do Bonsai Gaúcho, diretamente pra Floripa! Ah, isso vai do Brasil todo, né? Então! É! Muito bom! Muito legal! E o nível subiu demais, né? Boa! A cada ano, né? Aham! Se percebe! Ó, esse aqui é... O Prunos do amigo Carlos Tramurrones! Não vai vir, não pode vir pra cá esse ano! Aham! Aí, o jacaré... Ó, o jacaré do Edgar aí, ó! Dá pra visitar, né? Sim! É! É! Certáculo! O Ricardo! Essa é uma caliandra do Ricardo, foi desfolhada agora! Aqui temos também uma pitangueira do Everton! Gigante! Pitangueira muito linda! Parabéns, Everton! Muito boa a tua planta! Ó, outro cambuinho do Daniel! Aqui temos uma azaleia do Alfonso Fengler! Bem bacana também! Aqui tem uma figueira organenses! Da Ecléia! Ecléia Oliveira! Muito legal! Enquanto a gente tem bateria, a gente vai registrando! Olha lá! Muito legal! O buchinho! A azaleia! Esse aqui é outro húmus do Afonso! Bonita planta! O chimpaco do Daniel! Vaso top! Muito bonito! Gostei do vaso! Olha só o taxódino da Ecléia! Bem bacana! A planta muito bem estruturada! Aqui é uma caliandra celói do Gustavo! Aqui mais um Ficus Green Island do Everton! Caprichou na baixada do vasinho ali ó! Bem rasinho! Ficou muito legal! Deixa eu botar isso aqui pro lado amigo! Tá cortando a beleza da planta! Muito bom! Essa aqui é uma cereja japonesa! Que é o Sakura! É um Prunus do Tunico! Muito legal também! Olha lá! Esse aqui provavelmente é um jacaré! Tem uma planta muito legal aqui do Carlos Tramuzas também que é um liquidamba! Grande! Tem que me afastar pra mostrar! Olha lá! Olha só que legal! Olha o nível! Uma azaleia do Afonso Fengler também! Muito legal! Vamos puxar pro lado de cá! Olha o Ala! Olha lá! Essa aqui é uma jabuticaba! Do meu amigo Ricardo Paiva! Tá linda demais essa jabuticabeira! Olha lá! O display de showroom tá um luxo esse ano! Olha que coisa bacana aqui! Olha só que massa que o Júlio fez! Trabalho muito legal né gente! Cereja Nanda e Cleia também! Olha! Esse aqui já é um outro! O Ficus é do Dalorto! Esse aqui é uma florestinha! De Chimpaco! Do Tunico! Antônio Damiani! Parabéns! Parabéns Tunico! Humus do Jorge! Olha que legal! Esse display aqui ó! Do Júlio! Muito legal né! Colocou o pitequinho! Chorrinho aqui em cima! Olha que legal! Que lindinha! Cussamono! Aqui também! Um outro cambuim do seu Hugo! O seu Hugo sempre tem uns cambuim muito bonitos! Aqui eu vou mostrar pra vocês algumas Suissec! Vamos passar assim! Vamos passar assim! Gente! Se eu estiver passando muito rápido! É só vocês dar uma pausa! Ou voltar um pouquinho! Pra... Pra ver! Cada... Cada... Arte do jeito né! Da maneira que deve ser vista! De uma forma realmente! Devagar! Apreciar! Porque as vezes eu passo rápido! Pro vídeo não ficar muito longo! E quem quiser apreciar uma ou outra planta! Ou pedra! Aí faz devagarinho! Ó! Colocado com a pedra fininha! A areia fininha! Desculpa! Olha que lindo esse! Muito bonito mesmo! E é isso aí gente! Ó! O pessoal de Floripa lá já lá na... No boteco! Finalizar aqui! Então... Muito obrigado por estarem acompanhando! Por favor! Quem não conhece ainda! Entra lá no curso online! Que é o... ComoFazerBonsai.com A... Família que está crescendo cada vez mais! Com os iniciantes e os iniciados! Estamos fazendo cada vez mais pra vocês! Como escola! Como escola! Que é a escola confraria Floripa Bonsai! Né? Então sempre com novidades! Com aulas novas! E... Ajeitando sempre pra... Não ficar na mesmice! Né? Trabalhando de uma forma contínua! Com coisas legais! Tá bom? Um grande abraço gente! Quem puder! Já tiver até uma curtidinha nesse vídeo aí! Se tiver no Facebook não precisa né? Mas daqui a pouco só sobe pro YouTube! Beijão! Tchau tchau!